Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, esse vídeo... Então gente, eu já tentei gravar esse vídeo umas 3 vezes e minha câmera... Ai peraí, e minha câmera não tava salvando, então... Essa é a última vez que eu vou tentar. Mentira, se não é certo, eu vou tentar de novo. Mas... Então gente, eu tentei gravar o início e o final desse vídeo várias vezes porque, tipo, minhas gravações, a maioria das partes com o Ropeu, com o Ropeu, com o Ropeu, deu errado. Então, o vídeo de hoje eu vou fazer uma texturização no meu cabelo. Na verdade, já fiz porque eu tô gravando esse vídeo dias depois. Mas mesmo assim, gente, eu já vou fazer durante o vídeo. E se você tá vendo essa cagada aqui no meu cabelo, não ri. O vídeo que eu fiz desse negócio tá nas descrições. Então se você quiser ver essa cagada, vai no vídeo que tá na descrição, depois que acabar esse, e vai conferir lá. Bom, mas então, fica com o vídeo, gente. Tem muitas partes faltando. Me desculpem mesmo, de verdade. Mas não foi culpa minha, tá? Mas é isso. Fiquem com o vídeo. Então, gente, eu já tinha quase terminado de fazer. Esse era o último que eu tava fazendo. E eu não tinha percebido que não tinha gravado as outras partes. Então eu tava, tipo, bem alegre. Gente, então, ó. Meu cabelo já tá todo feito. E não vai ter o passo a passo. Tipo, só eu mostrando e fazendo o porquê. Quando eu fui salvar o vídeo no meu celular, ele simplesmente apagou da galera do meu celular. A não ser que se ficou muito longo, porque eu demorei mais de uma hora pra fazer isso. E é que meu cabelo não é tão grande. Mas deu muito trabalho, muito mesmo. Me estressei a beça. Me arrependi 50 vezes durante o vídeo. E no final não salvou. Eu fiquei com muito ódio. Então, por favor, deixa o like. E se inscreva no canal pra valer a pena todo esse trabalho que eu fiz e que eu tive. Eu vou tirar só um bichinho desse pra refazer. Vou tirar esse aqui, ó. Que já tá mal feito mesmo. E vou refazer com vocês. Só pra não dizer que eu não fiz nada. Entra o vídeo. Olha, gente. Eu tava até definindo. Mas não vai mais. Porque eu vou fazer de novo. Eu tinha explicado tudo pra vocês, véi. No vídeo que eu tava usando esse creme. Porque eu não tinha creme de transição. Nem de cabelo cacheado. Porque eu tô em transição capilar. Eu posso trazer vídeos sobre isso aqui no canal, se vocês quiserem. Então, comente aí se vocês querem mais vídeos. No caso, vídeos sobre cabelo, transição, receitas de hidratações caseiras. Caseiras. Eu trago muitas receitas de hidratação caseiras no meu Instagram. Eu deixo tudo lá nos destaques. Então, aproveita também e já me segue. Arroba Melio e Ruana. O link vai tá aí na descrição. Aí, gente, ó. Eu expliquei também sobre essa coisinha de papel. Que é só você torar com papel. Aí você vai dobrar ele até ele ficar assim, ó. O meu já tá todo assim. Por quê? Porque eu já usei outra vez. Ai, gente. Quanto papel. Pelo amor de Deus. Ó. Fiz esse aqui com vocês. Só pra não dizer que eu não fiz tudo sozinha. Na verdade, eu fiz tudo sozinha. Mas vocês entenderam. Aí, ó. Ficou do mesmo jeito. Não consigo fazer ele na raiz. Mas tem nada não. Vai ficar assim mesmo. Mas, gente. Mas eu tô com ódio do meu celular. Eu tô com ódio tão grande dessa coisa. E nem é falta de memória. Porque eu apaguei muita coisa. Também não tava o sinalzinho de memória. Só não salvou. Ele falou, tipo. Você que lute, minha filha. Grave tudo de novo. Que eu não quero salvar essa bosta. E não salvou. Simplesmente não salvou. Bom. Então eu vou falar algumas coisas que eu já tinha falado no vídeo que não salvou. Ó. Eu não fiz muito perto da raiz. Porque eu não consegui fazer meu cabelo. Tipo, eu tenho mais ou menos muito cabelo. Eu não tenho muito cabelo. Mas eu tenho muito cabelo. É isso. Não dá pra explicar. E eu tô na transição capilar há nove meses, eu acho. Quando o meu cabelo tiver muito mais, tipo. Cacheado, digamos assim. Eu venho trazer um vídeo sobre minha transição. Produtos que eu gosto de usar. E tals. Porque eu ainda não tenho nenhum produto pra cacheada. Sério. Eu já tô, tipo, com nove meses de transição. Bem pertinho de um ano. E eu não tenho nada de produto de cacheada. Por quê? Ah, gente. Porque eu não tenho. Porque, tipo. Eu pensava que você podia usar qualquer produto do seu cabelo. Só que depois eu fui acompanhando outras pessoas que estão em transição. E elas falam que você tem que ir acostumando o seu cabelo com produtos cacheados. Meu cabelo não é cacheado. Ele nunca foi. Meu cabelo é ondulado. Mas, tipo. Eu não sei como ele vai ficar agora. Depois da transição. Porque, tipo. Porque, tipo. Aqui atrás. Ele fica com muito. Tipo. Uns cachinhos aqui embaixo. Aqui em cima. Tipo. Ele é basicamente liso. Tem umas ondas e tal. Então, ele é basicamente ondulado. E aqui atrás. É meio cacheado. Então, ele tá com as três texturas. Ondulado. Liso. Cacheado. E eu não sei que tipo de cachos vai ser o meu. Não sei se vai ser um 2A, um 2B. Eu sei que vai ser dois. Porque não tem como meu cabelo ser três alguma coisa. Eu também não entendo muito desse negócio de cachos. Mas eu sei que ele vai ser dois alguma coisa. Então, é isso, gente. Eu vou esperar meu cabelo secar agora. E vou... Vim tirar esses trequinhos do meu cabelo com vocês. Gente, eu já não esqueci de mostrar a parte de lá. Então, tá aí. Gente, agora já tá mais coisadinho. Já passou algumas horas. Tirei umas fotinhas. Se alguma prestar, vou postar lá no Instagram. Mas, gente. Eu amei. Ficou muito bonitinho. Gente, olha. Ficou assim. Depois dos cachos vai descendo, sabe? Eles vão... Tipo assim. Porque fica muito curto. Na realidade, meu cabelo é mais ou menos aqui, ó. E mesmo assim, fica bem curto. Mas eu gostei, gente. Fica com um frizz. Mas porque eu não fiz peça da raiz. Mas é isso. E, gente. Dá bastante like, tá? Porque eu fui dormir com isso na cabeça. E eu acordei morrendo de dor de cabeça, gente. Gente. Então, dá like e se inscreve no canal, tá? Ativa as notificações pra você receber os vídeos novos. Pode deixar sugestões de vídeo aí nos comentários. Porque eu não tô tendo muitas ideias, confesso. Me segue no Instagram. E é isso, gente. E depois, quando os cachos ficarem, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficando. Então, eu vou gravar alguns stories e postar lá depois que esse vídeo sair. E é isso, gente. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.